Olá amigos, bem-vindo ao cara que está aqui neste canal e neste áudio neste momento, só para dizer que a gente trouxe aqui este áudio maravilhoso, a gente vai tocar no ponto sobre a obediência dos pais e dos filhos contra os pais, para os pais. Chancin, chamo-me Tonito Matamba, esse é meu nome e gostaria de vos conhecer também, porque vocês são todos irmãos. Então no dia de hoje eu vou falar, vou tocar no ponto da bíblia onde está a obediência, isso é no Efésios 6.1 em diante, e só para dizer que quem é novo por favor se inscreva no canal para nos motivar e ative o sino de notificações e sem esquecer aquele like aí que é importante para a gente e Chancin diz a palavra do Senhor, isso é no Efésios 6.1 em diante, Efésios capítulo 6 versículo 1 em diante, aí diz, filhos, ó vós filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. O que é que essa passagem aqui quer dizer? Aí está a dizer que nós, como os filhos, ou mesmo nossos filhos, devem ser obedientes, né? O que é ser obediente? Obediente é mais ou menos aquela pessoa que aceita tudo aquilo que o seu pai manda, sem que haja reclamação. E aqui, ao dar balanço, ou melhor, automaticamente não dá se referir só apenas a nossos pais, também dá se referir ao nosso Criador, que é Deus. A gente deve ser obediente a Deus, ser obediente tipo cumprindo com as leis que o Senhor Jesus deixou aqui na terra. É, basicamente isso. E vamos pegar para o segundo versículo. E onde diz também, honra teu pai e a tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa. Isso quer dizer o que no segundo versículo? Para nos dizer para honrar, porque esse é um mandamento com promessa. Isso quer dizer que, quanto mais a gente obedecer a nossos pais e nossas mães, a gente tem muito tempo para viver na terra. Deus nos abençoe, aquela bênção aí, tanto faz de Deus, como os nossos pais falam, não, o meu filho merece. Aquilo também dá mais vida para você aqui na terra. Isso quer dizer que, a obediência para os nossos filhos, é algo que deve ser cumprido, deve ser pôr em prática. A partir de hoje, a gente vai ter que pôr nossos filhos, e lhe meter no caminho correto. Ensiná-lhe sobre a obediência, e ensinar os benefícios de ser obediente. Não só, isso não quer dizer que a gente tem que ser obediente com nossos pais dentro de casa. Como também pode ser obediente com os vizinhos. Muito normal. É, muito normal mesmo. Então, já peguei lá para o versículo 3, para que vivas bem e tenhas vidas longas sobre a terra. É, esse aqui é o bem da obediência. Obediência é algo muito bom, muito maravilhoso, né? Porque, na real, também sou obediente. Até hoje, apesar de que eu fui, mas continuo a ser obediente. Obediência é algo que não pode faltar para a gente, para os nossos filhos. Não pode. E o ponto 5, ou o ponto 4, é um ponto muito importante. Ele, no ponto 1 até 3, ele diz que os filhos, ele menciona os filhos. Mas, no ponto 4, vocês têm que pegar esse ponto aqui, porque é um ponto importante. É um ponto que também a gente deve pegar, deve pôr em prática como pai, né? Não só, apenas os filhos. No ponto 4, no versículo 4, né? Aqui diz assim, vou ler, vou ler. Ela é que está sendo bem claro. Vos pais, não provoqueis ira. Ira que, em outras palavras, quer dizer que é raiva. Então, se o filho está subediente, não tem porquê o pai provocar ira para o filho. E também não só. Quanto mais tu provocar ira ao filho, o filho automaticamente torna-se desobediente. Não provoqueis ira aos filhos, mas criá-lo na disciplina de instrução do Senhor. Não causa raiva para o teu bom menino. Ela é criança. Tanto faz mais velho. E se for mais velho, para não ter criança. Cuida e cria ele segundo as leis do Senhor. Dê para ele aquilo que é ensino bíblico. Porque o filho com o ensino bíblico também, eu sei muito bem que cresce de uma forma diferente. Ela encara o mundo de uma forma diferente. Então, nós, como pai, devemos instruir o filho no caminho em que se deve andar. Deixar de causar sempre ira, raiva para o miúdo. Manda o miúdo com amor e carinho. Não importa se é teu filho, manda ele, mas... Pode dizer, filho, por favor, pega-me um copo com água. Filho, por favor, compra-me algo lá na cantina. Filho, por favor, dê-me isso que está aí bem perto de ti. Essas palavras são palavras que tornam do filho um filho obediente. Ele vai ser obediente com muita calma. E quando ele sair da rua, ou sair de casa para a rua, ele encontrar um comportamento desse tipo, ele automaticamente vai encarar aquilo como se fosse algo normal. Então, aqui, eu acabei de falar isso aqui para vocês que estão se referindo a Efésios 6, capítulo 6, versículo 1 em diante. Então, por favor, pai, filho, metem essa coisa em prática porque vai ser importante. Ou melhor, é importante nas nossas vidas. E já sim, mano. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Deus é com a gente. Deus nos ama. Até breve, a gente vai trazer muitas novidades ainda. Fiquem bem, na paz do senhor. Obrigado. Olá, amigos.